Eu gostaria de apresentar para vocês este livro que Lídia Van Pré-Humberg e eu, Leopoldo Fugêncio, estamos publicando pela Blucher, focado nas questões das teorias do desenvolvimento e especialmente na prática clínica que deriva dessas perspectivas desenvolvimentistas, em especial a perspectiva de Winnicott. E neste livro nós temos, então, um conjunto de textos dedicados à análise do desenvolvimento emocional e da prática psicoterapica psicanalítica, tanto em termos teóricos como práticos. Ocupamos-nos da compreensão da psicanálise como sendo uma ética do cuidado, a qual explicitamos de forma objetiva, colocando em evidência tanto a dinâmica de produção de alguns sintomas, quanto a maneira como o analista deve agir em cada um desses casos. Abordamos temas tais como compulsão à repetição, a resiliência, o trauma psíquico, as adicções, os relacionamentos aditivos, os tipos de pessoas que chegam para tratamento psicanalítico, a fobia, as mães com bebês em UTI neonatal, a construção da identidade, o self-harming ou a automotilação, tão infelizmente comum na adolescência hoje em dia. Esses textos correspondem a resultados do trabalho intenso, do trabalho e intenso diálogo entre os autores, dedicados à compreensão da prática psicoterápica, bem como ao estudo, pesquisa e desenvolvimento do método de tratamento psicanalítico. Nessa playlist que vocês têm acesso agora, nós estaremos apresentando um resumo de cada um dos capítulos, apresentando aquilo que estaremos trabalhando, para que vocês possam ter uma ideia geral do livro. Espero que ele seja útil a todos e, com isso, iniciar um diálogo sobre o desenvolvimento da teoria e da prática psicanalítica.